Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriu e hoje a gente vai reagir à vingança do incel. Resumo, Mazamunica no Revende, Primeira Tempe, do canal Mist. Bom, rapaziada, é o seguinte, esse vídeo aqui, ele foi pedido por membro aqui do canal, tá? E ele tá saindo pra público geral. Se você não sabe como funciona, basicamente, se você for membro aí, você tem a chance de pedir um vídeo, obviamente tem muitas regras por trás, então, se você é membro daqui no canal, é muito importante que você leia as regras do post, que eu sempre faço somente pros membros quando você for fazer o seu pedido, que por sinal, já tá lá na comunidade, tá? Se você for membro do canal ali, Mugiwara pra cima, você já tem acesso a pedir. Então é só você acessar ali a comunidade, procurar o postzinho que eu fiz, e aí lá você faz seu pedido, beleza? Enfim, recomendar esse vídeo aqui pra gente, primeira vez. Acho que é de resumo de anime, né? Pelo título. Parece ser mangá, aparentemente. Parece ser um resumo, mas é um de mangá, pelo nome parece, eu não sei, deve ser um anime. A Vingança do Incel? E o seguinte, cara, primeira vez que a gente vai reagir a um vídeo do Mish, o canal dele tá na descrição, vou lá dar um apoio pra ele, tá? Então não sei como que funciona. Vamos conhecer pela primeira vez, mas eu já vou logo avisando. Será que é aquele anime do menino que era gordinho e aí do nada ele fica maromba, ele entra num outro corpo? Não faço ideia. Não sei, enfim, vamos ver. Enfim, rapaziada, já sabe, né? Se inscreva aí no canal pra ajudar a gente, estamos em busca de pegar 50 mil inscritos aqui no canal, então dá esse apoio pra gente e, obviamente, vai no canal do Mish também, dá apoio pra ele, tá? Play. Repostado? Caraca, tomou da Nintendo? O que que ele colocou? Bom dia. Você talvez tenha clicado nesse vídeo se perguntando o porquê, né? Mas já já eu chego lá. Massamonicuno Revenge, do português, A Vingança do Massamonicuno, só há seis anos atrás, e ele é um daqueles animes que entra na lista do Marco Abreu, que consiste em um agregado de animes com precedência do Vingança. Não, não é esse animes. Ah! Tá, mas por que diabos eu estou retirando o braço cinzas do inferno? Nesse anime seis anos após o seu lançamento. Porque por mais incrível que possa parecer, esse anime vai receber uma segunda temporada. É, ele mesmo, eu acho. Não é, amor? Não é? Não sei, não conheço. Não é, o outro tem totalmente outro estético. Ah, tá. Meu Deus. Meu! Vou assistir. Bonito, mano. É um anime mesmo. Quer que você assiste em live? Patrocine. Isso que é de Productions? Ora, ora, ora. Meu Deus. Bora ficar maromba. Bum! Ih, carai. Meio que leve. Meio que leve. O que importa é que toda vez que a direção optar por utilizar de ângulos de câmera com o intuito de sexualizar um personagem, saiba que é um ângulo Kitsune. E o anime que eu não utilizo tanto esse tipo de... Meu Deus. Muito interessante. Se tivesse a tag 8 no anime, eu não ia ficar impressionado. Quando o Maccabi chega na escola, tá tendo uma declaração ao vivo, com direito à plateia, caixa de som, os caralha quadro. Aí vai lá um moleque todo pimposo, tchutchuca. Já prova a pensar que X9 é a única palavra que você tira uma letra e continua queimado? Não, eu também. Aparece esse barulho ali atrás. Aí a menina responde com um slideshow do porquê que ele é um merda, bate em cachorro, bate em criança, bate na mãe também, mas a gota da água que ele tem uma pinta no peito. E vamos combinar que isso aí não dá, né? Aí já é demais. Aí ela termina dando um apelido pra ele relacionado à pinta no peito dele e isso é só mais uma situação que entra naquele típico caso de que o máximo que ela pode dizer é não. Foda-se, eu amo a Emília. É foda. Caraca. Peso pro acontecimento como se a vida escolar do moleque fosse acabar depois daquilo. E meio que acabou mesmo. Mas foi porque ele junto com a outra meia dúzia de personagens que passarão por esse evento vão ser completamente descartados no percorrer do anime. Então a gente vai pra uma cena que poderia estar facilmente em uma Uai Aoi, onde um personagem que jamais sequer teve uma mínima interação de olhares chega da forma mais galanteadora possível pra cima de outro personagem sem nenhuma explicação. Caraca. Porém essa situação serviu tanto de thumb pro Intoxi Anime quanto pra gente descobrir que essa arrasadora de corações é a mesma menina que rejeitou o protagonista no passado. E ela tava lá porque tinha um moleque daquela turma que deixou uma carta pra ela com conteúdo no mínimo duvidoso. Aí a Adagaki, que é como é chamada menina, teve que ir lá cumprir o seu ofício, né? Que já virou o trabalho dela humilhar gente. Aliás, humilhar gente não, né? Até porque homem nem gente é. Meu Deus, cara. E ainda nessa cena a gente é apresentado a outros dois personagens que vão aparecer de vez em quando na obra. O BL Boy, que se chama Kojuro, e a representante de turma que invadiu o pior desenvolvimento amoroso do anime afutado. Depois que ele descobriu sobre a Adagaki, ele começa a reunir informações sobre elas e outras palavras stalkear a menina. Nisso ele descobre que ela também é misógena, só que ao contrário. Não só isso, como ela também tem um grupo de comparsas fiancels pra destilar o seu ódio sobre os humanos do sexo masculino. Essa informação que vai ser deixada de lado até o antepenúltimo episódio da obra. E depois de muita perseguição, quer dizer, investigação, ele acaba seguindo uma menina que tá sempre junto com a Adagaki e ele encontra ela debulhando uma laminuta, o famoso PF, sabe? E é então que nós somos expostos à dura realidade, à verdade explícita de que Adagakiaki, na verdade, é um pedreiro que trabalha 12 horas diárias sobre o sol, escalantes, chuvas incessantes... O que ela come demais? Cata! Pimbas! O que que tem? Eu até conheço uma pessoa assim. Eu também. Perderia completamente o seu charme no momento que eu soubesse que ele come mais de três pratos de comida. Deve ser crime isso aí, inclusive. Enfim, agora que ele sabe o segredo dela, isso faz com que ele consiga se aproximar dela sem levar um ex-poso. E ele usa e abusa disso, mesmo ela tratando ele com todo o carinho e amor possível. E falando nela, depois do término do seu período leitivo diário, durante a sua volta pra casa, mesmo após tendo ingerido três bois, quatro quilos de arroz e meia doja de ovos, ela estava novamente família. Então ela pede pra Yoshino ir buscar um cabezinho bem light pra ela. Só que aí já viu, né? Mamãe dormiu, fumaça subiu, fecha o olho que lá vem tomo um molequinho que ela tinha apelidado como o príncipe dos patetos. Meu Deus do céu, tô com medo. Pra cobrar, menino. Mas não é porque ela humilhou ele na frente de todo mundo, ou então porque ela desprezou os sentimentos dele pelas pernas dela, e sim porque ela tá andando muito com macabre pro gosto dele. Ah, pronto. Então no calor do momento ele puxa o cabelo dela e saca uma arma mortal. Que isso? Vai cortar. Filha da mãe. Ela se emponta ainda por cima, porque se pegar no olho causa um estrago também, né? Mas voltando pra essa situação completamente desesperadora, e agora, quem poderá nos defender? É então que ele chega, aproveitando da sua posição privilegiada de stalker, pra salvar meia dúzia de fio de cabelo. Mas a mão das vinganças foi o salvador do dia e evitou tamanho de desastre. Então nos é apresentado o grande plano do protagonista, o Dead or Love, que pra quem não entende as igrejas significa, Julia, volta pra mim, pelo amor de Deus. Que isso, cara? Putz. Ah. Que era o apelido que a Adagate tinha criado quando ela rejeitou ele no passado. É um momento de suma importância pra obra, já que simboliza o início do ofício da Adagate de odiar o homem. Agora, caso você não tenha percebido, isso meio que significa que ele já foi descoberto, né? E bem que poderia ter acabado por aqui. Mas não foi bem isso que aconteceu. De fato, ele havia sido descoberto, mas não foi pela Adagate. Foi, na verdade, por aquela menina que sempre anda com ela. A nossa mestra é responsável por carregar todo o humor existente nesse anime, que não é muito a Yoshino. Que é uma empregada da Adagate, caso você não tenha notado os signos presentes. É óbvio, o plágio de Kaguya-sama só precisa ser um plágio dele. Mas, continuando. Depois que ela rapta, sim, literalmente rapta o Maccabi pra tirar a satisfação do porquê que ele tá stalkeando a patroa dela. Ele finalmente percebe que ela sempre esteve lá, desde os primórdios do relacionamento de Adagate. Ai, credo! E como ele tava encurralado, ele meio que foi obrigado a explanar seu plano. Que pra nossa surpresa, a Yoshino gostou dele, seja lá por qual motivo. Obrigação. Nesse episódio, a gente tem a revelação de um dos métodos aprendidos na intenção do Briar pra conquista de fêmeas. Esse, em específico, consiste em ler manga sojus e executar as patifarias que ela faz. Ah, entendi. Vai funcionar, vai funcionar. Tente, rapaziada. Pode tentar. Funciona em Yurumaka. Além disso, ainda nesse episódio, durante uma das tentativas frustradas do Maccabi de se aproximar da Adagate, nós temos a cena mais descartável possível do anime, que é a declaração da Futaba, o protagonista. Na verdade, não é bem uma declaração, ela só pede ele pra sair. Mas como o nosso protagonista é um aprendiz do conteúdo redpillado, based on shader, ele rejeita a garota por conta da vingança dele. Essa cena foi indo tão completa, porque logo depois chega a Adagate e ele meio que pede ela pra sair se aproveitando da situação anterior. Só que isso era tudo que ela precisava. Ela dá uma desculpa qualquer pra sair de lá e prepara todo um enigma pra responder o protagonista de algum não. Apenas mais um dos trabalhos da nossa Mona realizados com sucesso. Eu só fico imaginando mesmo o pessoal que tava na volta dela, sem saber o que tava acontecendo, vendo uma menina do nada sacar 3 metros de cartulina escrito Eu me nego. O único discernimento possível de ser... Ou falta de fazer. Cara, só que tem que fazer. Tem que ser muito livre, cara. Você não se inscreveu no canal e nem do que você se inscreveu, então... Vai lá. Já me inscrevi, me inscrevi. Depois de mais um fracasso do nosso protagonista... E você já se inscreveu? Eu não entendi nada. Lembra da Futaba? Aquela que tinha se declarado entre aspas pro protagonista? Então, a partir desse episódio tu pode esquecer disso, já que os próprios personagens se esquecem também. Além disso, o Maccabi aproveita que as provas estão chegando pra propor um embate contra a Dagaki. Coincidentemente, cada um deles é acompanhado por um ser desprovido de habilidades acadêmicas. Porém, em contrapartida, tanto o Maccabi quanto a Dagaki possuem ótimas notas na escola. Então, a ideia era a seguinte. Se a dupla do Maccabi fosse melhor nas provas, a Dagaki teria que aceitar sair em um encontro com ele. Em contrapartida, caso a Dagaki e o Yoshino ganhassem, a Dagaki poderia dar um apelido pro Maccabi e ele usaria esse apelido nas costas até o término do seu ensino. Meu Deus. Porém, agora o Maccabi tá bufado pelo Yoshino, então ele com certeza vai... Ah, confere. Até porque ela, sem sombra de dúvidas, vai ajudar ele, né? Só que não é isso que acontece. Não. O Yoshino diz que não vai ajudar ele até porque essa bomba foi ideia dele e não dela. Então, passa o time-lapse deles estudando pras provas e quando é chegado o dia, o nosso protagonista está confiante. As nove horas diárias de Professor Noslen e derivados rendem seus delitos. Professor Noslen. E tudo estava devidamente encaminhado. Porém, durante o intervalo das provas, ele decide comprar um todinho na máquina de venda da escola. Lá, ele se depara com um dos seus adversários que o oferece uma bebida como se a vitória já estivesse garantida. E ele, diz pertencioso, ingere o Yakult de morango. Ele só não esperava que ele estaria alterado. E é aqui que Maccabi percebe que ele foi enganado. E por conta dos fortes encontros gerados pelo Yakult vencido, ele não conseguiu se concentrar na prova. O que o levou ao desastre. Bom, pelo menos essa foi a fica que ele criou na cabeça dele. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que a mãe dele tinha preparado um omelete com ovo vendido pelo carro do ovo. E todo mundo sabe que o ovo vendido pelo carro do outro é tipo um Kinder Ovo. Sempre tem uma surpresa dentro. E sobre o que o Yoshino disse, com aquele tom de soberba, como se já tivesse acabado, era porque a Dagaki não havia ido na escola por conta de um mal estado. No fim, os dois ficaram de recuperação e consideraram o resultado da aposta como um empate. Mas, graças aos trabalhos da Yoshino, o Maccabi ainda descola o encontro com a Dagaki. Meu Deus! Aqui o Maccabi tenta agir sem a benção da Yoshino e, obviamente, da merda. Aí, pra consertar, eles são obrigados a utilizar o artifício da Síndrome de Sasuke. O usuário afetado por essa síndrome recebe uma derivação mais leve da Síndrome de Estocolmo, se apaixonando por aqueles que ignoram ou, então, o desdém. Então, o Maccabi começa a ignorar todas as tentativas da Dagaki de entregar a merda do guarda-chuva dele, que ele praticamente obrigou ela a ficar com a Kyu. Stonks. E aí, pra resolver essa situação, o Yoshino chega nela, tipo, É isso mesmo, piranha, eu estou falando com o Maccabi. Vai fazer o que? Ela ficou toda de sundera e, não, mas eu não me importo, pipipi, só faltou o Yoshino dar um tapa na cara dela e falar, Escuta aqui, sua merdinha. Tá, tá, mas a gente já tá quase na metade do anime e vocês não estão sentindo a falta de alguma coisa, assim, típica de Hong Kong, não bater esse sentimento em vocês. Romance. Se bateu, pode ficar tranquilo que isso está chegando e chega quase atropelando a Dagaki, literalmente. Meu Deus. Sim, a empata foda, a amiga de infância, aquela que vai desviar o nosso protagonista do caminho. Bem, o ser responsável por esse anime ter 12 episódios e não 5, ou o Interesse Romântico 2. Que é uma mina aparentemente random que sequer havia dado as caras na obra ainda, mas chegou do jeito certo, né, tentando acabar com a sua competitividade. Caraca! Meu Deus, ela quase atropelou. Meu Deus, ela novamente aproveita do seu posicionamento estratégico e privilegiado pra mais uma vez salvar o dia. É, o Maccabi. Aí essa menina que estava no carro, que quase atropelou a Dagaki, sai do carro pra pedir desculpas, mas ela chega lá se jogando no Maccabi e aparentemente ela conhece o Maccabi. O Maccabi não conhece ela e o episódio termina nessa situação aí. Depois de todo aquele caos, era de se esperar que essa personagem maluca do último episódio voltaria e ela realmente voltou da forma mais conveniente possível, já que agora ela está na escola deles que bacana. E óbvio que isso não é uma situação de Dagaki. Nada de mal, esquece, a outra menina ficou com essa. E o outro, ele está agarrado com uma baranga qualquer, não dá, né? Além de tentar reatar as migalhas de relacionamento que o Proto tinha com a Maccabi, ele também tenta descobrir como o diabo, a Fujinomia, que é o nome da maluca lá, conhece ele. Primeiro ela veio com um papinho de que ela conheceu ele há três anos atrás, porque ele tinha ajudado ela, blá 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 blá. Porém, três anos atrás, ele estava nas montanhas do ano, e naquela novenação do ar. Então aquilo era claramente uma mentira de escarar. No fim, ela acaba não revelando como ela sabe quem ele é, então por enquanto a gente coloca ela no mesmo saco de stalker junto com o Maccabi. Então a Fujinomia foi provocada, a Dagaki dá umas treta lá. O importante é que no final a Maccabi quase beija a Dagaki, tentando provar o seu amor inexistente. por ela. O que não aconteceu, mas amenizou um pouco a situação. Aqui o nosso protagonista começa a cair nos encantos do Interesse Romântico 2. Além de ser stalker que nem ele, lá também é toda regrada em relação à alimentação. Mas no caso dela é por uma questão de saúde mesmo. O importante desse episódio é que tanto a Fujinomia quanto a Yoshino vão parar na casa do Maccabi e lá eles fazem um episódio de festival de fogo, sabe? O episódio padrão de anime só que tem, né? Tem, sempre. Tem uma coxinha e um caldo de cana. Além disso, é muito engraçado isso. Uma foto que o Maccabi tinha tirado com a Dagaki na época que eles se conheceram. Nossa, mas ele parece ser um boneco. Episódio de praia. Episódio de praia. Aleatório. Tem que ter, né? É ti? Nesse episódio, além de estragar um novo encontro com a Dagaki, o protagonista finalmente se fraga que a foto dele foi de Takei Josh e não precisa ser nenhum L da vida pra saber que foi a Fujinomia. Então ele decide buscar a foto na casa dela. Aí dá uns bolos, ela acaba beijando ele. Aí depois ele rejeita ela. E aparentemente ela conheceu ele no passado mesmo, mas ele não lembra, enfim, o importante é que ele consegue a foto de volta. Depois disso, a Fujinomia decidiu fazer drama e simplesmente sumiu. Então a Maccabi Gang é acionada e eles começam a procurar por ela. Meu Deus. Nesse episódio, eles conseguem achar a Fujinomia e adivinham o que ela tava fazendo. Exatamente, imitando o cena de Mangá Shoujo. Já disse aqui que isso aí até assim, né? Mas voltando, o grande problema disso tudo é que ela tem aquele problema de saúde lá. Então se a menina não ingere a dose diária dela de Biotônico Fonteira, ela fica toda bangu-balã no salamangudã. Que isso, cara? Então ela dá um beijo no protagonista dizendo que escolheu se aproximar dele por acaso e fala que ela vai pra bem longe. Mas como se já não bastasse tudo isso que aconteceu, nesse episódio começa a escaralhação total no anime. No final do episódio, pra fechar com chave de bosta, do nada, literalmente do nada, surge um moleque gordo na casa da Dagaki. E por que gordo é uma informação importante desse caso? Eu te respondo, meu querido. É porque ela viu alguém gordo na casa dela e ela automaticamente assimilou que era o Massamuni. No caso do Massamuni do passado, né? Já que ela acha que o Maccabi não é o Massamuni. Vocês entenderam? Só que não para por aí. O moleque chega lá com uma intimação do vô dele, dizendo que a Dagaki tinha que casar com ele. E eu já vou aproveitar essa situação pra explicar que a Dagaki tem uma visão diferente do que aconteceu no passado entre ela e o Massamuni. Não explica muito bem, mas aparentemente ela gostava do Massamuni. Do verdadeiro, no caso. E na cabeça da Dagaki, ele abandonou ela. É tipo, nossa, só porque eu desintegrei sem consideração alguma... Que isso? Por mim, ele não veio mais viver fraco. Então ela ainda meio que gosta do Massamuni. Por isso ela fica toda passiva perto desse moleque que diz ser o Massamuni. O mais incrível nessa cena é que o moleque fala com todas as letras, kanji, sei lá, que o nome dele é Gasou Kanetsugo. Só que a Dagaki ignora isso completamente. Não tem problema não, pô. Anime. Enquanto Kanetsugo se passava pelo Massamuni, o próprio, após os eventos com o Interesse Romântico 2, percebeu que ele ainda não estava pronto pro caminho da vingança. Então ele decide voltar pras montanhas pra terminar o seu treinamento e voltar mais capacitado. O seu retorno é rechado de surpresas, né? Além do novo amigo da Dagaki, a Fujimia também tá lá, mesmo depois de todo aquele drama que ela fez. Mas a partir daqui ela se torna irrelevante. Então voltando pro que interessa, a chegada do Massamuni fake causa bastante rebrimbo, se é que essa palavra existe. A Dagaki começa a ignorar o protagonista, o grupo de pincel da Dagaki entra em choque, até o Shino não sabe o que fazer. E piorando ainda mais a situação, o Massamuni fake faz uma união sinistra com as comparsas pincels da Dagaki pra evitar que o Makabe fosse ele que estava com ela. E em meio a tudo isso, está prestes a começar o famoso festival escolar. Então a Futaba tem a grande ideia de fazer uma peça da Branca de Neve e a Oi. E por que isso é importante você me perguntar? E a Oi? Porque coincidentemente a turma da Dagaki também teve a mesma ideia. Aí vai discussão, vai discussão, eles decidem que as duas turmas iriam fazer a peça da Branca de Neve. E o Makabe, que não é bobo nem nada, decide apostar com o Massamuni fake que caso a turma dele obtivesse uma melhor recepção do público, ele poderia dançar com a Dagaki no final do festival. E caso a turma do Massamuni fake ganhasse, ele faria o mesmo ato. Isso claro, sem o consentimento da Dagaki, até porque quem precisa disso, né? Eles vão dançar junto no final e é isso. E tem duas coisas que eu preciso citar antes. A primeira que pode ser relevante para a segunda temporada que está por ver é que aparentemente o Kojuro começou a nutrir sentimentos pelo interesse amoroso número 2. Mas isso fica por terra por enquanto. E além disso também temos a explicação da existência do Massamuni fake. Basicamente ele é um randall que acabou se encontrando com uma conhecida da Dagaki, ela achou que ele era o Massamuni, no caso o Massamuni antigo, e entregou um cartão da família da Dagaki para ele. E ele entrou nesse RP porque a família dele está indo à falência, então ele pretende dar um golpe do baú, né? Ah. E tudo isso finalmente é chegado a hora de um grande embate. De um lado temos o Massamuni fake acompanhado de suas comparsas pencels. E do outro temos o Maccabi aconselhado pela mestre Yoshino e fodido de gripe. O duelo já começa agitado já que as comparsas pencels decidem sequestrar o Maccabi e por conta do debuff da gripe dele elas conseguem facilmente. Elas só não contavam que a gente infiltrada na Maccabi gang teria a mesma ideia, sequestrando o Massamuni fake. E agora com os dois príncipes desaparecidos as duas peças estavam completamente arruinadas. Porém, a primeira peça a se apresentar era do Massamuni fake. E em uma tentativa desesperada para conseguir realizar a peça, elas liberam o Maccabi na crença que ele vai fazer o mesmo com o Massamuni fake. Elas só não sabiam que o Maccabi não fazia a mínima ideia do plano da Yoshino. Nesse momento a peça da turma da Dagaki estava fadada ao desastre, mas ela não desistiu. Mesmo sem o príncipe, ela decide começar a peça. Até porque quando ela mais precisa, o príncipe nunca está lá. Oh meu Deus, que triste. E o Maccabi, que ficou comovido com essa situação, decidiu substituir o Massamuni fake como príncipe daquela turma. O único problema é que ele estava completamente fudido de gripe, piquei 40 graus de febre, e depois de quase arruinar a peça algumas vezes, chega tão esperada a cena do beijo. Vai passar doença para ela, né? É, vai passar gripe para ela. Onde ele irreal desmaia de febre na boca da menina e a peça termina com ele voando pelos ares com um jab de direita da Dagaki. E assim, eu não sou nenhum especialista no assunto, mas eu acho que a história da branca de neve não termina assim. O resto desse episódio ele vem no taroque, não acontece nada demais e acaba o anime aí. E é isso, né? O vídeo vai ficando por aqui mesmo. Do nada. Assim? Podia ter acabado no anterior, então. Oshinoku é pai, eu vi, hein? Se inscrever no canal, até porque é de graça, não custa absolutamente nada. E é só isso, pode ir embora. Tchau. Cara, acaba assim então? Tipo, cadê? Cadê o resto? É a segunda temporada que vai sair. Meu Deus do céu. Cara, enfim, mano. Que canal bom, velho. Gostei. Gostei, mano. Gostei, mano. Resumo, gente. Vão lá, se inscrevam. O cara é brabo. Curti muito. Ele fala bem, ele edita bem, então realmente gostei muito do conteúdo. É engraçado. Se quiserem mais vídeos dele, mano, é só pedir aqui no canal, nos comentários, tá? O canal dele tá na descrição, vão lá dar um apoio pra ele. Também apoia o nosso canal aqui em se inscrever no que é muito importante. Estamos em busca de pegar 50 mil inscritos no canal, tá? Então é nóis. Tamo junto. E vai. E tchau. Tchau. Tchau.